Alô, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Que alegria, finalmente, poder compartilhar esse material com vocês. Um material riquíssimo! Então, ó, já se inscreve no canal, dá seu like, compartilha, já avisa todo mundo, porque pra você que curte os bastidores, pra você que curte a parte de produção musical, esse é o momento, esse aqui é o vídeo. E, aliás, vão sair uma série de vídeos. Eu vou soltar um vídeo a cada música desse DVD. Do que eu tô falando? Do DVD novo do Thales Roberto, que eu produzi. DVD chamado Pentecostes. Tive a honra, o prazer de produzir esse DVD. Claro que ninguém faz nada sozinho, então eu estava amparado por uma grande equipe, uma equipe maravilhosa, que é a Grupo Secoband, Sink3, mais os Meninos dos Metais, enfim. É a equipe incrível e a gente chegou nesse resultado que você pôde conhecer hoje. Então, se você quer saber o que veio antes do resultado final, esse aqui é o vídeo. Bora pro vídeo! Posso... Posso... Vou arrumar, vou arrumar o Megafone. Gente, que demais poder compartilhar esse material com vocês. Espero que você esteja curtindo. E, ó, acompanha aí todo o processo. Quer saber do Megafone? Tá aqui, ó. Eu comprei, hein? Comprei o Megafone que ele pediu. R$180,00 no Mercado Livre. Você também pode ter um. Bora! Continua o vídeo aí, é nóis! E uma das coisas mais importantes no meu trabalho é ter boas ideias. É de extrema importância que se tenha boas ideias. E uma ideia que eu tive foi... Como que eu vou produzir um negócio à distância? Porque eu não sei se você sabe, mas o Tales mora nos Estados Unidos. Então a gente, além de tudo, tinha essa dificuldade de distância e não ia ter ensaio com ele. Ele só teve um ensaio com ele. Ele chegou um dia antes do DVD no Brasil. Então eu tinha mais esse desafio. Um jeito de resolver, o que foi? Eu fiz uma transmissão no YouTube. Olha só que doideira. Eu coloquei o celular na minha frente aqui. Ia falando com ele via WhatsApp, chamada de vídeo. E, enquanto isso, eu fazia uma transmissão em alta qualidade, transmitindo a tela do meu computador e a minha DAO, né? A plataforma que eu uso, no caso o Reaper, né? Foi tudo produzido no Reaper. Transmitindo isso pra ele e ele ouvindo no som lá, na pressão. Pra ele poder sentir exatamente como estavam ficando os arranjos. E a gente fazendo os ajustes. Eu faço esses ajustes com ele em real time. Não, é lá! Não, não é dois tempos de mi. É dois... Não, desembocam o vaso. Jesus, desembocam o vaso. Jesus, desembocam o vaso. Desembocam o vaso. Ah, e fica fora a harmonia, pô. Como é que é a melodia? Desembocam o vaso. Desembocam o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Ti. Ti. É. Ele dá o quarto grau. Hã? Ah, eu tô bem. É, eu tô bem. Enche de azeite. Ti. Ti. Que nome você tem? A gente fez face sustenido. Mas se quiser deixar maior, é só fazer o lá. Ah, ok. Eu tô vendo a melodia. Pode deixar. Eu pensei que era... Vai com o vaso, Jesus. Esse dia, gente... Não, não. Essa aí é a que fecha o ciclo, entendeu? Então segue. Esse dia, gente. Esse vai com o vaso, Jesus. Nessa música em especial, eu fiquei pensando assim. Eu falei, cara, Jacó segurou um anjo. Normalmente, o penteca, ou quando a gente toca Jacó segurou um anjo na igreja, né? Seja lá onde for. Até às vezes na festinha de... Naquela festinha de casa, festinha de fim de ano, né? Que todo mundo fica... Quem é crente mesmo, quem é crente raiz, fica batucando, brincando ali. A gente leva sempre pro forró, né? Forró, essa coisa meio brazuca, assim, meio baião, né? Jacó segurou um anjo. E aí eu comecei a pensar. Falei, cara, o que a gente pode fazer diferente disso e que seja som de preto? Porque a gente é preto, bicho. Tem que fazer som de preto. E aí eu falei, cara, eu preciso flertar com a África. Isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, a gente precisa dar um jeito de flertar com a África, né? Ao mesmo tempo, a gente é brazuca. É África, mas é brazuca, mas é preto, é black. Então, essa mistura toda da música brasileira com a África. E aí deu esse resultado, assim, deu essa levada que se você parar pra analisar friamente, tem um pouco do funk também. Isso é muito doido, né? Porque se você for pensar na célula do funk, tu, tchá, tchacutu, tu, cá, tchitú, tchacutu. Mas aí você pensa, pô, o funk é África também, tá ligado? A célula de funk é África também. Então aí foi aí que deixei o resultado. A gente chegou nesse resultado aí junto com a Rafinha, como você pode ver aí nas imagens e acompanhar no resultado final. É som de preto feito por preto. Quem dá oportunidade pros meus sou eu. Preciso falar um pouquinho do projeto, né? Desde quando eu recebi o convite. Eu tava aqui, nesse lugar aqui, tava produzindo outra coisa pro Alex Passos, né? Alex Passos, que é o diretor geral desse projeto, ele que é o idealizador e ele me fez o convite, me fez esse desafio, né? Foi realmente um desafio. Ele me ligou e falou, The Top, vamos ver se você topa desafio mesmo. Você é da loucura mesmo. A gente tem duas semanas pra levantar o projeto. Foi nessa pegada, gente. Foram duas semanas, assim, terríveis. Teve uma coisa, teve uma frase que o Tales me falou no meio do processo que foi muito decisiva e muito importante. Ele falou assim, The Top, eu tô casando que você já foi. Tá, tô brincando. Deixa ele quieto aí, senão eu fico fazendo palhação. Ele falou assim, The Top, a gente precisa, ele falou, você precisa mexer com respeito a quem é do segmento do Pentecostal e quem conhece a música e quem gosta da música como um clássico. Então você tem que mexer com respeito e ao mesmo tempo entregar algo que seja dançante pra quem gosta do Tales, pro público que consome Tales Roberto. Então, esse foi um dos maiores desafios, tratar com respeito, com respeito merecido, com respeito devido, sem fazer loucura, pensando num instrumental que funcionasse e ao mesmo tempo entregar algo que fizesse balançar a galera que gosta de Tales Roberto. Então esse foi um dos maiores desafios desse projeto. Bom gente, chegou o grande dia em que eu tiro o projeto do meu home studio e trago pro estúdio de verdade. Tadinho, não vou menosprezar meu home studio não, viu? Muitas coisas interessantes saem de lá e saem dessa cachola aqui. Então agora chega a hora que a gente vem pro estúdio. Vou explicar um pouquinho do processo pra vocês. O que que acontece? Eu crio tudo no home, aí, né, eu fiz aí, vocês viram aí um trecho da minha ligação também com Tales, né, batendo os arranjos, fazendo as coisas. Agora o que que eu faço? A gente reca todo o DVD como se fosse no dia. A gente vai gravar tudo valendo. Por quê? É o que a gente chama de redundância. Eu posso ter algum problema de arquivo, pode dar algum pau lá no dia, acabar a energia, pode acontecer de tudo lá no dia da gravação ao vivo. Então eu preciso ter tudo aqui também como um backup, né, o que a gente vai fazer aqui hoje, além de ser um ensaio final pra padronizar todos os arranjos, vai me servir de backup. Então eu vou padronizar com os meninos. Tudo que eles tocarem aqui é o que vai ser tocado no dia. Então se eu tiver qualquer erro lá, ah, mas isso é fake. Não, não é fake. É uma segurança que eu tenho. Mas de qualquer forma no dia também vai ser gravado ao vivo valendo. Então agora você vai acompanhar um pouco desse processo de gravação onde os arranjos que eram, como eu posso explicar, eram amadores, não eram amadores, mas os arranjos todos feitos ali por mim, sozinho ali, criando as baterias, os baixos, tudo de mentira, metais, tudo de mentira. Agora a gente traz pra verdade do estúdio e pras mãos de quem sabe fazer de verdade, não só das mãos de um tecladista, mas agora a bateria de verdade com o melhor do Brasil, Rafinha de Laia, Ebert Bispo, Gesiel Oliveira, a gente tá falando de groove seco, né gente? Você já conhece a qualidade do groove seco. Se você não conhece, olha, tá perdendo, hein? Já tem muito material da groove seco aí no YouTube. Então é isso, bora acompanhar esse processo a partir de agora. Nice! Rapaz! Rapaz! Rapaz, rapaz, o Everton é forte demais, mano, você é louco? É muito, mano. Esse projeto aqui, isso aqui, seria 24 casas aqui. Eu falei pra ele, eu quero que você tire duas casas, porque eu uso o ataque no tablet, né? E se o braço não terminar aqui, eu não tenho... E aí a única coisa que pode ficar aí é o teclado, aí o resto as meninas estão aqui em cima. Depois que eles tocarem em cima, isso aí pode ir pro lixo. Não precisa de nada disso, entendeu? Beleza. Pode jogar fora depois. É isso. O teclado. Isso é ruim, por exemplo, teve uma música que mudou o tom que eu tive que regravar. É bom isso dele. É bom? Você acha melhor? É bom, né, mano? Porque é... Pegada da pessoa, né, meu? Não é aquela coisa robótica, né? É, robótica. Gê, você tá chegando, gato? Ah, bicho, o Ciro, o Rafinha mandou três das músicas já editadas no clique. Agora que eu lembrei, ele colocou no clique e gravou as coberturas de bateria, shake os bagulho. Talvez a gente nem precise usar essa zona aí. Agora que eu lembrei. Floreza. Próximo dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.